Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, e nesse aqui eu queria mostrar pra vocês quão bom ficou a lança de Graviton após todos os buffs que recebeu nessa temporada, né, com o início dela. Então, lança de Graviton, ela tem aqui a característica exótica dela, cosmologia. Bastas com esta arma fazem alvos inimigos detonarem e geram projéteis de vácuo perseguidores. É muito bom em casos que você deixou um cara um tiro, aí o outro apareceu, você matou esse, e esses projéteis podem perseguir o outro que você tinha deixado um tiro pela primeira vez, e você mata ele, tá? Então, é um perk muito... pode parecer inútil, mas é muito bom em certas ocasiões, ok? Tem buraco negro também. O segundo disparo de uma rajada abre um buraco no espaço-tempo, causando alto dano e recuo, e sem perda de dano com a distância. Ou seja, não importa o alcance que você esteja, o segundo tiro da rajada de dois tiros vai sempre dar o dano máximo, independentemente do alcance que você esteja, tá? E eu queria testar, obviamente, por causa de todos os buffs que ela teve, convindo um que foi para todos os fuzis de pulso desse tipo, que é de dois tiros, que é o aumento de disparos por minuto, tá? Se eu não me engano, era 300 ou 304, não lembro exatamente quanto que era, mas agora tá 324, o que pode não parecer tanto esses tipo 20 que foi aumentado, mas é muita coisa dentro do jogo, e principalmente dentro do crisal, tá? Caso vocês possam, peguem o catalisador, vai te dar Vorpal, e também o segundo perk, eu esqueci o nome, que é você ganha um escudo protetor ao usar esta arma para quebrar o escudo de um combatente, ou de um guardião, cuja super esteja ativa, não é muito importante essa segunda parte ali, mas Vorpal pode ser muito importante para você derreter o super, mas principalmente aqui o catalisador vai te dar 20 de alcance, tá? Que pode ajudar bastante em certas gunfights. Depois aqui, a lança de graviton é um dos melhores ornamentos do jogo, tá? Que é esse branco aqui, que é muito, muito foda, a base dela já é muito linda, mas aqui o branco, e principalmente aqui a nebulosa Karina, é muito, muito foda, tá? Esse aqui também é muito bonito, mas esse aqui de espaço ficou muito, muito foda, e é bem antigo, tá? Mas tá aí, com ela, a gente vai estar utilizando aqui há um dia, com disparo inicial, detector de ameaças, munição precisa, cobertor de cano, vocês podem estar pegando essa short, que é farmando coração pálido e fazendo várias coisas, até vocês droparem as 5 bordas vermelhas que vocês precisam para craftar essa arma aqui, tá? Nessa gameplay aqui, eu vou estar de arcano, vou estar abusando um pouco de voar com fuso de pulso, né? Esse tipo de gameplay nunca cansa, é, pelo menos para mim, é isso, espero que vocês gostem, e nos vemos no próximo vídeo, para lá. Agora, bora lá testar aqui a graviton, ver como ela ficou, depois de tantos buffs que ela recebeu. Ah, e isso, né? Deixa eu só ficar, cara, acho que é possível voar aqui, velho. Voar, voar, subir, subir, velho. Como é que se ele for para a esquerda, não vou ter uma vida tão boa? F, senta aí. Corta a snap. Boa, primeiro foi. Cara, se não me engano, foi apenas, apenas, foi 20 de RPM o buff. Mas é tão perceptível, que ficou até estranho ver. Eu vou sair da equipe, tem muito cara ali, né? Tô a fim de fightar aqui, olha. Alfado, tem um cara que vai vir aqui da minha esquerda já, já, porque ultimamente vai morrer. Oh, ó isso. Ó. Deixa eu ver. Opa, o que foi? Eu quero dar slide, mas o jogo não quer. Granada. Não, ficou um tiro. Cara, não esperava. Eu vi esse cara subindo, e foi. Pô, era para continuar subindo, né? Aí comecei a atirar no titano. Aí o cara desceu, velho. O titano já estava fora também. Enfim, eles são bem, até, velho. Eles chegam para a frente. Oh, rift. Volta aqui para a esquerda. A menos que o cara apareça lá no final. Quero ver onde os caras estão, velho. É foda. O sniper. Cadê esse cara de sniper? Eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho para prender ainda. Contra esse tipo de fute. O cara caiu no mesmo bait duas vezes, velho. É foda. Pesada vindo. Eu não quero pegar, tecnicamente, a pesada, mas eu quero proteger ela. Então, eu tenho que ficar por aqui. Nesse lugar aqui, eu sempre gosto de ficar por aqui, ó. Voando. Nem espero essa desgraça. Opa, o octagrave está funcionando. Vou pegar a pesada aqui, só para ter. Em caso de, sabe? Posso usar. Tipo agora, sabe? Vi o cara nasceu ali na frente, velho. Foi. Foi também, então eu tiro. Eu estou com medo para aparecer. Olha a esquerda, velho. Foi. Tiro. Eu vou aqui para a esquerda, que assim, se ele corresse, eu matava ele. Vou ficar alfado. Boa. Tá, agora é mais complicado, velho. Eu tenho que esperar os caras aparecerem pela esquerda aqui, ou por baixo. Ao menos com o respawn, eu vou ter que rápido, velho. Acho que não vai ser o caso. Foi. Tem mais um. Um tiro. Cara, o RPM é muito, muito bizarro, velho. De rápido. Foi. Tá aqui embaixo. O que é o principal? Vou de novo. Hum. O que é a esquerda? Esse aqui é um cara de sniper, certeza. Vou bem. Boa, obrigado. Ele vai querer dar cara em 3-2. Nossa, eu vou ver. Que respawn é esse, velho? Essa aqui, logo. Quase com super também. O que é nice? O bom da gravita é o que, se eu não me engano, posso estar enganando essa informação aqui, mas a segunda bala continua sempre igual, depois de todas as modificações que ela teve, que é que ela tem alcance infinito. A segunda bala, tá? Não a primeira. Foi. Eu tenho super aqui pra B. Granada. 1, 2, 3, 4, e... 5. Vai acabar a granada aqui, vai. Não funcionar. Tão tiro. Tão tiro não, mas botou o reload. Tá, aí é um pouquinho mais complicado. Não, não deu o slide. Meu Deus. Um tiro. Eu vou tacar a granada só pra poder avançar. Se ele quiser tomar dano, se ele não quiser não tomar dano. Foi. Cara, não foi das melhores partidas pra demonstrar a Graviton, eu acho. Teve muita assistência, mas foi até que legal, velho. Pra vocês verem o RPM e a diferença. Eu acho que eu vou fazer mais uma, se eu não fizer, vocês vão perceber por causa do dado final, né? Pra ver o que eu consigo fazer. Foi 30 kills, 30 de cadeia. Cara, essa segunda partida que vocês vão ver, infelizmente eu tomei erro de guitarra no meio, mais ou menos. Mas foi por causa que o servidor entrou em manutenção, velho. Eu tinha esquecido totalmente disso. Mas tá aí, tá? Espero que vocês gostem dessa mini, mini gameplay aqui no final. É só realmente para adicionar a quão boa a Graviton ficou. Então, é isso. E bora lá, aqui é acabar a gameplay. Agora, bora lá continuar testando. Ok, é isso. Tá todo mundo vindo aqui. É isso. Em vez de eu puxar, são os caras que tão puxando. É nóis, velho. Tiro. Boa. Cara, eu tô parado aqui porque você consegue ver essa área. Você tá aqui. Tipo, a gente já morreu. O cara tá lá, no final do mapa. Ah, foi. E... Também. Ok, cara. Não sei o que tá acontecendo, velho. Os caras tão literalmente só puxando, velho. Eu prefiro isso do que ficar parado, né? Obviamente. Mas, porra. Segundinho. Deixa eu esperar. Passa pra direita. Os caras passando ali no meio. Tá vendo? A segunda bava sempre com o dano máximo. Os caras tão indo embora também. Eu tenho fissura, velho. Se eu preciso. Só queria ver se o cara avançava, cara. Antes de planejar alguma coisa. Mas, enfim. Foi. Foi também. Eu tô no tiro. Eu tô no tiro também. Obrigado. Ele caiu no bait do U-Cupacor. Porque eu não sabia que ele... Que eu tinha, né? O U-Cupacor pra ele. Fofado. Um tiro. Ele gastou... Foi? Foi também. E o cara ficou no tiro bem. Boa. Cara, matei dois, viu? Porque tá grave e tão funcionando. Literalmente. Boa. Boa. A gente vai ser aqui por trás. Tentar matar o cara. Uh. Tentar esperar o cara ruxar de volta. Vamos ver. Tira. Boa. Eu vou usar a sopra aqui, velho. Tentar tirar eles aqui da A. Boa. Foi também. Eu vou aqui pro A B agora. E tomou isso também. E... Cara, tão indo bem, velho. O que eu esperava desse mapa aqui com a grávida. Beleza. Tomei a guitarra. E ainda to... Eu tomei a suspensão. É isso. Eu tomei a suspensão.